Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei que amor de rapariga custa mais barato Me dei mal, confiei na mulher e não na rapariga E sem saber que casa que estava bandida E quem me dar amor mora lá no cabaré Pois é, vejam só, a rapariga só te pede o necessário Tua mulher só compra vestido, perfume caro E no final do mês fica com o teu salário E agora que você já sabe qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, a rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei que amor de rapariga custa mais barato Especialmente a todos os raparigueiros do Brasil Me dei mal, confiei na mulher e não na rapariga E sem saber que casa que estava bandida E quem me dar amor mora lá no cabaré Pois é, pois é, vejam só A rapariga só te pede o necessário Tua mulher só compra vestido, perfume caro E no final do mês fica com o teu salário E agora que você já sabe qual a diferença Entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, a rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei que amor de rapariga custava caro 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 Eu sei que amor de rapariga custava caro